E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dama Educosita aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com o meu mais novo amigo Zeus, isso mesmo E olha só a chuva que está tendo Zeus acabou de chegar aqui no mundo do GTA V Eu conversei com ele E nós decidimos fazer uma mega fuga da polícia É isso mesmo Zeus quer se divertir aqui no GTA Está essa chuva toda e ele acabou de chegar E ele quer fugir da polícia porque ele é muito doido Então o que nós vamos fazer para a polícia vir atrás da gente É invadir o aeroporto Nós não vamos machucar ninguém Mas por invadir lá, a polícia vai vir atrás da gente E lá vamos nós Já vai clicando no botão de gostei aí seres humanos Se inscrevendo no canal e clicando no sininho Que o Dama Educosita e o Zeus acabaram de invadir o aeroporto E olha só isso, já tem 5 estrelas de procurado atrás da gente Eu resolvi fazer uma manobra com esse carro Para testar se ele era blindado E eu estava certo O carro é completamente blindado E por isso ele não destruiu Isso é muito bom para nós seres humanos E agora nós vamos usar esse carro aqui mesmo Para fazer a fuga aqui Sai da frente, placa Pronto E agora sai para lá, polícia Toma essa Bom, vamos dar uma ré aqui Agora nós vamos para frente E vamos ativar o nitro rapidamente Ih, olha só que da hora Já começamos a nossa incrível fuga da polícia seres humanos E sai da frente, policial Que o Zeus e o Dama Educosita estão acelerados por aí Uou, olha só Eu não estou nem acreditando Que a gente está dando um rolê com o Zeus Que é o Deus aí do trovão Eu acho que é da chuva Eu não sei certo, né Mas o Zeus, ele é muito poderoso E agora ele está andando aqui comigo E lá vamos nós seres humanos Que estranho Parece que a polícia está parando de nos perseguir Será que eles nos per... Ih, nos acharam A polícia acabou de nos encontrar Agora sim o negócio vai ser doido Vamos preiar aqui E agora vamos desviar da polícia para cá E vamos ativar o nitro e sair Voando Voando não, né Vamos sair rapidamente Ih, acabamos caindo na água Ufa Aqui a água não é tão profunda E esse carro como é off-road Ele consegue andar aqui dentro Olha só Nós podemos utilizar isso Para conseguir fazer a nossa fuga aí Da polícia aqui do GTA V Bom, vamos dar um jeito de nos esconder A polícia está vindo por aqui A gente vai por aqui, ó Uau E aí a gente subiu aqui Foi aqui para a esquerda E pronto Agora nós vamos para a direita Ih, aqui não é uma rua, né Não é uma rua A gente entrou aqui nos matagal Ainda bem que o carro é off-road E você o que está achando dessa fuga, Zeus? Ih, Zeus está abanando para os policiais Zeus é completamente doidão também, seres humanos Eu não estou nem acreditando Vamos lá Agora eu vou acelerar esse carro Ih, olha isso A gente caiu aqui Uau Deu tudo certo No final Deu tudo certo Ainda bem que deu tudo certo Agora nós vamos subir aqui Foi Vai, sobe Isso, muito bom Agora sai acelerado por aí Ih, olha Que incrível Ixi Tem um helicóptero da polícia aqui do nosso lado Eu não esperava por esse helicóptero, não Zeus continua abanando E o helicóptero já está enchendo o carro de tiro, seres humanos Eu não estou nem acreditando que esse carro aqui é tão bem blindado Porque esses helicópteros estão tentando parar a gente, seres humanos E nós não podemos parar E aí nós temos que continuar andando e os helicópteros atirando Seres humanos O Zeus acabou de falar que a gente é para ir com o carro e tudo para dentro do oceano E se esconder lá embaixo da água É isso mesmo Eu acho que é uma maluquice Mas ele falou que assim a gente vai conseguir despistar a polícia E que isso seria muito bom Porque ele já meio que cansou da fuga da polícia Porque a polícia não consegue parar a gente Então vamos fazer o que Zeus está pedindo, né? Vamos lá E você aí, ser humano, já clica no botão de gostei Porque nós vamos voar para dentro do oceano com um carro E foi Muito bem Agora o carro vai começar a afundar e vai dar tudo certo Nós vamos conseguir despistar a polícia É só a gente ficar aqui dentro, ó A polícia não vai ver a gente Olha só o carro Consegue andar debaixo da água E o Zeus está ali parado, ó Ele está parado ali de boa E o Dama Etucosita está aqui, ó Dirigindo o carro Até a polícia parar de seguir a gente, né? Ufa, seres humanos Finalmente nós paramos de ser perseguidos Aqui pela polícia E isso foi muito legal, essa fuga Se você aí curtiu Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos que está aparecendo aí